Que o Seu Madruga não gostava muito dessa coisa de trabalhar, a gente sabe. A gente vê que está triste, Seu Madruga. Sim. Eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Tanto é que ele dava oportunidades para as pessoas que precisavam mais disso. Há muita falta de emprego e eu gosto de dar oportunidade às pessoas jovens. Eu tenho tomado essa nobre atitude desde quando tinha 15 anos. Mas, sabe bem na verdade, pelo que a gente viu no Chaves, o Seu Madruga foi um cara muito, mas muito trabalhador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no ListaCH, porque nós estamos trazendo pra você algumas das profissões mais marcantes do Seu Madruga em toda a série. É logo depois da vinheta. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e siga-nos bons. Fala, galera do Fórum Chaves. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no ListaCH, no lugar do meu amigo João Vítor Trascaça, porque ele precisou se ausentar por uns dias, por questões de trabalho. Porque pra mim primeiro vem o dever. Ah, sim, sim, sim. O senhor tem toda a razão. Não há nada com a gente dever. E aí eu estou aqui substituindo ele, como ele fez um dia que eu precisei ficar ausente num vídeo da segunda-feira, por uma questão médica. Mas tudo bem, logo ele já está voltando aqui com vocês, no nosso tradicional ListaCH. Ah, menos mal. E a gente também está esperando a recuperação do nosso amigo Lucas de Vito, que andou meia doente esses dias e não conseguiu fazer os reacts com o João Vítor. Tá na cama com 39. Mas nos próximos dias vai ter novidades aqui, então continue ligados aqui no Fórum Chaves, tá bom? Bom, e pra gente falar das profissões do seu Madruga, ah, foram muitas. Não existe um mau trabalho. O mau é ter que trabalhar. E a gente vai começar por uma que é bem marcante, de sapateiro. Teve três ocasiões no seriado Chaves, em que o seu Madruga montou a sua banquinha lá no Pátio da Vila pra trabalhar como sapateiro, mas não tinha jeito. Sempre acabava com as crianças atrapalhando ele, fazendo a maior confusão. Seu Madruga... A primeira versão dessa história foi gravada ainda em 1972, quando Chaves era somente um quadro do então programa X-Espirito. A gente, infelizmente, não tem vídeo, não tem imagem, não tem nada sobre essa história, porque é um episódio perdido mundialmente. Somente nós sabemos que existe essa versão. Depois disso, no ano seguinte, 1973, já tinha uma regravação dessa história, agora com o Chaves, enquanto série independente. E essa história foi dividida em duas partes. Na primeira, as crianças atrapalham tudo, fazem a maior algazarra com o seu Madruga, enquanto ele tá tentando trabalhar de sapateiro. Isso é tonto, Kiko. Você tá deixando cair toda a cola, seu burro. Mas por que não toma cuidado? Chaves, Chaves, toma cuidado. Você tá derrubando cola na cadeira. Esse episódio, inclusive, foi um dos primeiros a ser exibidos aqui no Brasil. Ele estreou em 1974 e tinha a dublagem marcante do Potiguara Lopes, que foi a primeira voz do Rubem Aguirre aqui no Brasil. Essa primeira parte ficou perdida por um bom tempo aqui no Brasil. E a segunda parte, infelizmente, nós não sabemos como é. A gente até tem a chamada da segunda parte, que passa bem no finalzinho do primeiro episódio. Não se esqueçam que na próxima semana vou ensinar pro Chaves o ofício de sapateiro remendão. Se você quiser aprender também, estaremos esperando aqui. No resto, a gente não sabe o que aconteceu, porque esse episódio é mais um episódio perdido mundialmente. Ou seja, que a Televisa nunca mais distribuiu. A gente não tem mais nenhuma informação a respeito dele. Só sabe que, como o seu Madruga bem disse, ele ia ensinar o Chaves o ofício de sapateiro. Um tempo depois, no ano de 1978, estrearam as três partes da saga mais conhecida do seu Madruga sapateiro. Aquela que passou várias vezes no SBT e ficou clássica. Principalmente por conta de várias cenas incríveis. Por exemplo, aquela cena em que a Chiquinha vai lá fazer uma série de perguntas pro seu Madruga, que responde daquele jeito dele. Se as capivaras tivessem trombas, seriam elefantes? Não, filhinha. Seriam trapezistas de algum circo tchecoslovaco. E tinha também a Chiquinha com uma máscara de monstro, dando o maior susto no Kiko, que tava com uma caixinha na boca. A primeira parte desse episódio estreou em 26 de junho de 1978. E aqui no Brasil, a primeira parte estreou no ano de 1990. E as duas seguintes foram passar aqui no ano de 1992. Depois disso, tivemos essa história sendo regravada agora no programa Chespirito. E dessa vez não era o seu Madruga, porque ele já tinha saído da série. No lugar, quem fez o ofício de sapateiro foi o Jaiminho. Isso mesmo, o carteiro Jaiminho. Lá pelos anos 80, ele assumiu várias funções que eram de seu Madruga durante a série. Entre elas, essa coisa de fazer alguns ofícios que nem o de sapateiro. A primeira regravação foi no ano de 1984. Já a segunda versão é de 1991. E essa a gente pôde ver em português, porque ela foi dublada para o Clube do Chaves. Mas não chegou a passar no SBT, tendo estreado no ano de 2010 na TLN. Da mesma forma como ele fazia quando era sapateiro, ele também levava umas coisas para trabalhar com madeira lá no pátio da vila. Preparando o grude, martelando umas tábuas. E as crianças pegavam as coisas dele e faziam a maior bagunça. E quem sofria com isso eram os adultos. Quem não lembra do professor Girafales depois de tomar uma martelada na cabeça e mandar um... Ah, inclusive, nessa cena, ele fala Pelé mesmo na versão original. A primeira versão dessa história foi ainda no ano de 1972, no sketch Marteladas. Isso quando ainda era programa X-Spirito. A gente escapou de perder esse sketch porque ele passou numa dessas compilações durante o período que o X-Spirito não pôde gravar a série em 73 porque ele tinha se machucado na mão, tinha tomado um tiro com uma bala de fechim. E daí, um desses sketchs, o Marteladas, foi exibido numa dessas compilações. E até muito se falou que esse episódio teria sido censurado lá no México por conta da cena que envolve o Sr. Barriga, que ele toma martelada, chute, soco, pancada de todo mundo naquela confusão no final do sketch. Essa cena é violenta pra caramba mesmo, mas não tem nada de censura aí. Esse episódio passou, foi distribuído normalmente pela Televisa, tanto que chegou aqui no Brasil, passou nos DVDs da Amazonas Filmes e também estreou no ano de 2014 com a dublagem Hill Sound. E em junho de 1974 tivemos a primeira regravação dessa história. Agora, não tinha Chiquinha, mas tinha o Nhonho. E foram em duas partes. A primeira foi sempre comum, passou no SBT estreando aqui em 1984, passou no Televisa normalmente. Mas teve uma segunda parte que a gente não fazia ideia que existia e que a gente só foi descobrir no ano de 2012. Isso porque, naquela ocasião, quando o SBT estava exibindo os episódios semelhantes, eles passaram o episódio Muitas Marteladas Parte 2, que é a continuação dessa história. Era mais um dos episódios perdidos mundialmente que o SBT tinha e porque eles nunca renovaram seu acervo, eles acabaram guardando, preservando esse episódio. Não tivemos a chance de ver esse episódio em espanhol, mas pudemos vê-lo em português. Inclusive, ele chegou a passar no Multishow, que comprou esse episódio e os outros perdidos mundiais que o SBT tinha e exibia normalmente. E no mês de maio de 1977, passa a versão mais conhecida dessa história, de novo com duas partes. Na primeira, é o Chaves, a Chiquinha e o Kiko, brincando lá com as coisas do Seu Madruga, fazendo a maior confusão. E quem mais se ferra é o Professor Girafales. Já na segunda parte, as crianças acabam se envolvendo com a história lá do grude do Seu Madruga, e o que dá a maior confusão de novo. Inclusive, um detalhe dessa história, é que vocês podem ver que o Roberto Gomes Bolanho estava com um braço engessado, e provavelmente ele se machucou, mas gravou os episódios assim mesmo. Bom, agora vamos falar de mais uma profissão do Seu Madruga, e essa foi a primeira profissão dele. Não da vida dele, mas pelo menos a primeira profissão que apareceu dele no quadro do Chaves, que é de vendedor de balões. Isso porque o primeiro quadro gravado com o Seu Madruga foi um que ele era um homem que estava vendendo balões numa praça, e daí um menino ia atrapalhar ele, e era apenas o Chaves. Era um esquete do programa X-Spirito, que o Roberto aproveitou para criar o quadro do Chaves. Foi lá quando o Ruben Aguirre saiu das séries, ele precisou criar um quadro novo. A gente explica nesse vídeo toda essa história para vocês. Bom, quando já era série clássica, a primeira versão dessa história provavelmente foi ao ar no ano de 1974, quando passou o episódio Vendendo Balões. Esse é mais um perdido mundialmente pela Televisa. E a gente também não sabe muito do contexto do episódio, porque não tem vídeo, não tem foto, não tem nada, apenas uma sinopse que diz que o Chaves estava brincando de amarelinho e aproveita para estourar os balões do Kiko. E com essa descrição a gente tem uma outra história que passou no ano de 1977, e essa sim a gente conhece muito bem, que é do episódio O Vendedor de Balões. Naquela ocasião, o Seu Madruga resolve fazer uma sociedade com o Chaves para ele estourar os balões do Kiko e fazer o guri comprar outros balões do Seu Madruga. Somos muito poucos os que temos alguma coisa no cérebro. E você, Chaves? Você lembra que temos uma espécie assim de sociedade? Temos sociedade no cérebro? E foi nesse episódio que o Seu Madruga deu uma lição para o Seu Barriga, falando como ele era um exemplar do folclore nacional. O senhor se atreve a pôr em dúvida a honradez de um vendedor de balões profissional. De um autêntico representante do folclore nacional. Pois bem, essa história estreou aqui no Brasil no ano de 1992, e teve ainda uma outra regravação no ano de 1981, quando já era programa cheio espirito. E ainda falando em Seu Madruga vendendo balões, tem uma história um pouco diferente que passou no ano de 1976, que é o episódio Os Balões. Essa história só foi estrear aqui no Brasil em 2018 no Multishow. Nessa situação o Seu Madruga estava vendendo balões, e no fim o Chaves e o Kiko acabam se encrencando por causa da disputa de balões. Depois esse episódio foi ter uma outra versão no ano de 1978, e também teve mais uma regravação no ano de 1981, já no programa cheio espirito também. Bom, antes de a gente continuar com nossa lista CH, quero pedir para você deixar aí nos comentários, qual a profissão do Seu Madruga que você mais gostou de ver nos episódios? Qual foi o momento que te divertiu mais? Qual o seu episódio preferido com uma dessas histórias e o outro trabalho do Seu Madruga? Deixa aí nos comentários para a gente ver. Foi lá em março de 1978 que ocorreu o inacreditável, uma sociedade entre o Seu Madruga e a Dona Florinda, que os dois estavam precisando de grana e resolveram juntar suas forças para ela preparar uns churros açucaradinhos e douradinhos, e ele vender os churros para todo mundo que passasse ali na frente da vida. Gine com os churros da Dona Florinda! Ai que droga! E aqui no Brasil essa história foi começar pela terceira parte que estreou no ano de 1984, e justamente aquela parte que tem aquele momento do Seu Madruga precisando muito passar um telegrama e tentando chamar lá o Chaves para ajudar ele e tudo mais. E claro, teve aquele outro momento incrível do Chaves vendendo churros para ele mesmo e comendo todos os churros que estavam ali. Seu Madruga, me vende o churro, por favor? Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro? Digo não? Seu Madruga, me vende outro churro, por favor? Quê que foi? Quê que foi? Quê que há? Quero que sim! As outras duas partes foram aparecer depois, no ano de 1990, e teve mais momentos inesquecíveis, que nem o Chaves e o Kiko tentando ajudar a Dona Florinda a fazer os churros, mas voou farinha para tudo que ela lava. Seja uma mosca! Que mosca, não? Ah, e teve também na segunda parte, que foi do Seu Madruga, de soldadinho, com camuflagem e tudo. Escuta aqui, Seu Madruga, o senhor não acha que já está bem grandinho para ficar brincando de marcha soldado? Que marcha soldado? Como o quê? Para que esse capacete aqui, hã? Que capacete? Essa história não teve uma outra versão no programa X-Spirito, mas foi refeita agora no Chaves em desenho animado, ainda na primeira temporada. Fígaro Fim, Fígaro Fá, Fígaro Fim, Fígaro Fá, Fígaro! Agora vamos falar do Seu Madruga como cabeleireiro ou barbeiro, por você preferir. Essa também foi uma outra profissão muito marcante do Seu Madruga, que ele começou a exercer na versão de 1973, barba, cabelo e graxa. Essa parte estreou no dia 30 de julho de 1973, com aquela história o Seu Madruga indo substituir um barbeiro lá no salão perto da vizinhança, mas as coisas se complicam quando o Kiko e o seu barriga vão dar as caras por lá. Aí uma curiosidade desse episódio é que no final ele tem um clipe que é da campanha México 1973. Foi uma campanha feita pra valorizar coisas lá daquele país, inclusive chego a falar do Brasil nessa história. E essa versão estreou aqui no Brasil em 2018 no Multishow. O Brasil tem 101 milhões! Ah, mas o mais populoso que tem lá é o Pelé também! O Pelé também, com o Pelé, 101 milhões! Depois disso, o episódio foi ter mais uma versão no ano de 1976, confusão no cabeleireiro, essa que se tornou clássica aqui no Brasil. O episódio estreou no ano de 1984, depois teve uma redublagem que foi ao ar em 1990. E entre todas aquelas confusões no salão, teve aquele momento inesquecível do Chaves cortando de verdade o cabelo da Chiquinha. Bom, deste lado, já acabei. Ai, muito obrigada, senhor cabeleireiro. E mais uma profissão que a gente vai lembrar hoje é de eletricista. A primeira vez que ele fez isso foi no ano de 1975, no episódio O Trocador de Lâmpadas. Começa daquele jeito, com o Chaves lendo o gibi, e tem aquela confusão por causa do que o Chaves tá lendo. Só que ele tá lendo meio diferente. E aí, no fim, o Chaves acaba quebrando uma lâmpada que o seu Madruga precisa trocar. E nessa versão, que estreou aqui no Brasil no ano de 2012, tem a participação do Kiko. Depois disso, em fevereiro de 1979, já sem o Kiko, tivemos a versão mais conhecida aqui no país. É duro ser eletricista. A história começa igual, e dessa vez a gente tem a participação da Popes, também se metendo nas confusões com o Chaves e a Chiquinha. Depois disso, esse episódio teve mais duas versões, e com o Jaiminho como o cara que foi lá encarar a missão de trocar a lâmpada. A primeira versão foi em 1984, e teve mais uma no ano de 1991. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostaria de ver uma continuação com mais profissões de sua Madruga? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E voltamos na próxima semana com mais um Lista CH. Continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no Fórum Chaves. Acompanhe também a nossa Lista CH, onde você vai encontrar informações sobre todos esses episódios que eu falei. O link está aqui embaixo na descrição. Até a próxima edição. Siga-nos bons!